Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Crash Royale e é o seguinte galera, hoje eu venho trazer vos, para você e vos, um deck que está muito na moda, muita gente que já deve ter visto um deck parecido, que é um deck aqui ó, de basicamente bruxa sombria, clone e espelho. O deck funciona o seguinte, você joga bruxa sombria, espelha, clona, joga fúria e parte para o abraço mano, essa é a parada, e vocês podem ver que essa aqui é a minha conta secundária, vocês sabem que na minha conta secundária eu não upo as cartas fora do meu deck, então aqui eu só tenho o cavaleiro, que ele é nível 5 que eu comecei a jogar no começo do jogo, você tem que upar algumas cartas né, enfim, a bola de voo que eu também usei e o espelho que eu uso para trollar com o Spark. O restante aqui ó, gelo nível 1, esqueletinho nível 1, fúria nível 1, o clone nível 1 e a bruxa sombria lógico nível 1, mas ela não vai fazer tantas diferenças se for nível 1 ou nível 2, porque é no desafio. Então a gente vai puxar aqui para vocês algumas batalhazinhas e vamos ver se a gente dá certo, se der certo com esse deck aqui, com tudo nível 1, provavelmente pode ser que dê certo para vocês também, então vamos embora. Beleza, nossa primeira batida, vamos jogar aqui contra o Ruan, e aí Ruan, o problema maior desse deck, eu joguei algumas aqui para sentir, para ver qual que era da parada, Se você cair com uma mão errada mano, se você cair com a mão errada, tipo assim, eu já caí com a mão que era só feitiço, tipo era bola de fogo, gelo, espelho e fúria, eu acho que eu falei, não lembro, enfim. Era tipo assim, mais ou menos assim, essa mão aqui ó, que eu estou agora, então basicamente eu, porra, eu ficava encrencado, tá ligado, não tinha muito que eu pudesse fazer mano. Ó, vamos jogar aqui você, a gente clona aqui você, e aí a gente fúria aqui tudo ó. E aí ó, olha só, olha só galera, mesmo ele zapando, ele fez o que a gente queria, que era jogar os morcegos mano, a gente precisa fazer o combo dos morcegos. Basicamente é isso ó, combamos o morcego, beleza, acabou o jogo mano, é isso aqui ó, acabou, já era, bom jogo. Basicamente é isso que você tem que fazer mano, você tem que combar as duas bruxas, clonar, jogar fúria e partir para o braço cara. Se o cara conseguir defender, aí eu já falo que você está encrencado mano, porque daí a probabilidade de você perder é grande. Se o cara não tiver muita coisa para defender mano, a probabilidade de você ganhar também é muito fácil. Vocês viram que a partida não demorou o que, 10 segundos? Não, acho que 10 segundos também é muita coisa, mas uns 20 segundos, 30, enfim. Vamos puxar mais uma aqui, e vocês estão vendo que mesmo as minhas cartas sendo nível 1, já funciona. Por isso que eu puxei um desafio clássico aqui galera, porque as minhas cartas são nível 1, ó lá, ó, agora minha mão já saiu bem zoada. Olha lá, os esqueletinhos, eu joguei os esqueletinhos aqui ó, mas agora, ih rapaz, vou ter que jogar uma bola de fogo aqui ó, olha lá. Porra, tá foda bicho, tá foda, bora jogar um gelo aqui, porque realmente eu não tenho o que fazer cara, esse é o maior problema desse deck cara, quando você não tem o que fazer. E eu dei uma puta vantagem de elixir pro cara, velho. Tipo assim, não foi pouca não, foi uma puta vantagem. É, ó lá, ele tá fazendo a mesma coisa, tá todo mundo usando essa parada, velho, tá todo mundo usando isso. E porra, é dificilmente, ó lá, agora eu já era mano, agora eu já tomei PT. Eu deixei ele na vantagem de elixir. Vocês viram, o problema desse deck é assim, ou ele é 8 ou é 80, mas é muito legal esse daqui também, mano, lava round com bruxa sombria e você clonar. Uma boa ideia também, hein, gostei desse daqui. Esse daqui também pode ser que dê bom. E o deck vai ficar mais forte ainda se você jogar bruxa sombria com o lava round. Mas enfim, vocês viram que o deck pode ser 8 ou 80, então por isso que eu falo pra vocês. Ou você pode dar muita sorte dele ser efetivo e já acabar com o jogo rapidinho, ou você se lasca a um ponto que você não tem nada pra fazer, velho. Igual eu tinha ali, o que você tem pra fazer? Nada. Bora jogar isso aqui, ó lá. É foda, bicho. Quando você não sai com nada na mão. Já vou jogar uma bola de fogo aqui, ó, porque eu preciso rodar esse deck. Mano, eu não tenho nada na minha mão, velho. Meu Deus, olha isso aqui, velho. Olha isso, olha isso. Que isso, mano. Tá foda, bicho. Beleza, a gente joga a bruxa sombria aqui atrás. Vamos espelhar a bruxa sombria. Beleza. Espelhamos ela aqui. Aí a gente faz o que? A gente clona ela aqui. Joga uma fúria aqui. É, não vai dar muito certo, não. É, acho que não vai dar. Pelo menos vai matar as mosqueteiras. Beleza, tá valendo já. Melhor que nada. Vocês viram, mano. É muito 8 ou 80 esse deck, cara. Não tem como. Ou você se dá muito bem, ou você se dá muito mal. Basicamente é isso. É a vida. É a vida. Ou você se dá muito bem, ou você se dá muito mal. Que nem agora. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou esperar aqui. Ele já tá bem na vantagem de lixer. Vou esperar carregar e vou tentar fazer o mesmo combo lá do lado esquerdo. Posso tentar fazer uma variação em vez de jogar fúria? Eu jogo o gelo, mano. Bora aqui você. Bora aqui você. Bora aqui você. Beleza. Não deu muito certo, mano. Olha lá. O bebê dragão já segura de boas ali a parada toda, mano. Aí eu acabo me lascando. Vai jogar você aqui com você aqui com você aqui com você aqui. Olha lá. Foda, mano. Agora é só jogar fúria aqui agora, então. Vai, vem, 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 vem. Vai, molecones. Vai, molecones. Agora vai dar bom, hein. Agora vai dar... Hum, vai dar um. Vai não. Vai não. Não deu bom. Não deu bom, não. Não deu bom, não. Beleza. Jogamos a bola de fogo ali. Agora a gente faz o quê? Vamos tentar de novo aqui, mano. Mas vocês estão vendo que realmente é 880 esse deck aqui, cara. Ou você se dá muito bem ou você se dá muito mal. Não tem como você se dar meio termo. Ou você pega pra destruir seu inimigo ou você pega pra se ferrar. Basicamente isso é a vida. Vai, vai, vai. Clonei de novo. Clonei coisa pra caramba lá. Não tem como, velho. Quando o cara tem alguma carta boa... Ó. Se desse tempo, se a gente conseguisse ter feito esse combo antes, a gente teria conseguido levar. Se a gente tivesse feito, segurado mais um pouquinho ali do lado direito, ele provavelmente ia tomar 3 coroas, mano. Bom, galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Lembrando pra você seguir lá na Twitch. Primeiro link aí na descrição. Segue aí as lives. Estão bem... Tups. E lembrando também que a gente vai fazer a abertura de baús que eu prometi pra vocês lá na Twitch. E depois eu jogo aqui no canal. Então, se você quer ver em primeira mão, já segue aí na Twitch também. Primeiro link na descrição. E é nóis. Fui! Fui! E aí E aí